Fala Gal, tudo bem seus lindos? Eu espero que esteja tudo bem e é gente, aconteceu um problema no meu vídeo de sábado, o áudio estava realmente muito ruim e eu fiquei muito triste porque foi do meu celular novo e eu não tinha visto que o celular realmente estava com problema, mas é vida que segue, vamos seguir. E vamos fazer um vídeo novo aqui, eu não vou poder voltar no Universal para regravar o vídeo, mas esse vídeo vai ser muito legal, é um vídeo gente que eu vou aparecer com um zilão de roupas, vocês pelo amor de Deus não se importem com isso, porque o vídeo é um desafio pesado, é pesado, eu preciso comprar presentes para minha família com 20 dólares apenas, então eu não vou poder ir em uma loja só, entendeu? E nem no mesmo dia, porque é complicado achar coisas, tipo assim, é fácil achar coisa barata, Mas coisa barata, legal, é difícil, então não deixa de deixar o seu like aí já e se o vídeo bater 10 mil likes, lá no Brasil eu vou fazer um vídeo também comprando presentes diferentes para minha família, tá? Então nesse vídeo eu só tenho 20 dólares, lembrando que eu tenho o que? 4 integrantes da minha família, mas tem um integrantezinho surpresa, que é a minha cachorra, então é meu pai, minha mãe, o Lucas, a Ayla e a Mel, minha cachorrinha, que eu também vou colocar nesse rolê para ela ganhar um presentinho. Então é isso, não esquece de já deixar o seu like e de se inscrever no canal se você não for inscrito, tá? Vamos para o vídeo. Eu vim nessa loja aqui, ó, e essa loja, olha que coisa mais fofa, aqui tem tudo que vocês imaginarem e sabe o melhor, tudo custa 1 dólar, qualquer coisa, qualquer coisa que você pegar, tanto que nem tem preço nas coisas aqui, porque é tudo 1 dólar. É sensacional essa loja, gente, e tem de tudo, tudo que vocês forem procurar saber na vida tem. E aí eu vim aqui nessa loja comprar um presente para, vou começar com uma pessoinha, né, que não é pessoinha, né, mas que é um, oi gente, é meu trenzinho gostoso, a Mary. Quem me conhece, quem me segue no Instagram, se você não me segue, o link está aí embaixo, tá, para você me seguir lá. Eu posso sempre com a Mel, a Mel não mora comigo, ela mora com os meus pais, porque ela é o cachorrinho da minha família, né, mas assim, ó gente, é a minha paixão, o amor da minha vida. Então, tipo assim, eu, vocês não tem noção do tanto que ela é gostosa. E aí eu vou comprar um presentinho para ela aqui na Dollar Tree, então vocês vão me ajudar. Tcharam, olha aqui, gente, olha o tanto de coisa que tem aqui, olha que máximo, muito legal, né. Aí aqui, tcharam, tem os brinquedinhos que são, que é o que eu quero dar para ela, tá vendo? Eu acho que roxo é lindo, esse verde também é lindo, bem aceso, o que vocês acham? Aqui, ó, tem aqueles brinquedinhos de corda, né, muito legal. Lembrando que eu tenho uma quantidade muito exata de dólares para comprar, né, gente, então eu não posso ficar brincando, não, porque ainda tem mais quatro pessoas e eu só tenho vim, agora 18 dólares. Meu Jesus, eu não sei se eu consigo, gente, 18 dólares é muito pouco. Hum, gente, eu já estava indo embora dessa loja para começar a procurar presentes para minha irmã, mas eu achei um, olha isso aqui. Para a minha jovenzinha adolescente, ela ama isso aqui, tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Olha o tanto de makes, olha só que legal, e é tudo um dólar, nem tem preço, nem tem preço, gente, é porque é tudo um dólar mesmo. Hum, tô achando que eu já vou aproveitar, deixa eu comprar para ela umas coisas aqui. Vou comprar para ela um esmalte, eu acho, acho que ela vai gostar de um esmalte. Olha só que rosa mais lindo, é tipo um rosa chiclete, tá vendo? Eu não vou dar só isso para ela, mas achei legal, acho que ela pode gostar disso, então eu vou comprar. Aqui também tem umas unhas falsas, tá vendo? Que são unhas postiças, mas é muito legal, olha só. Mas ela não curte muito unhas postiças não, então eu vou comprar o esmalte mesmo, e agora eu vou para a próxima loja para continuar olhando coisas para ela. Agora já estou aqui em outra loja, que é uma loja que também tudo é muito baratinho, chama Ross. E aí as coisas que são muito caras nas lojas grandes, e assim, o povo não consegue vender, joga aqui, sabe? E aí fica aqui, fica para vender. Então eu vou procurar uma coisa para minha irmã aqui, porque eu sei que eu vou achar, com certeza. Makes, olha, de cuidados com a pele e tudo mais, olha só o que eu achei para ela aqui. São vários kitzinhos de esponjinha, tá vendo? Que tem vários formatos diferentes, e está 3 dólares, está dentro do preço. Eu acho que dá para comprar, viu gente? Porque aí eu já vou matar ela, a Mel já resolvi, só vão faltar 3 pessoas e eu vou ter 15 dólares, é isso? Um, dois, eu vou ter 15 dólares. Eu acho que vai estar de boa, porque aí eu meio que meio ali, 5 dólares para cada um, um presentinho legal. Vamos ver, se eu não achar mais nada, eu vou levar isso mesmo, mas eu gostei muito. Olha só, aqui tem um conjunto lindo de pincel, mas só que é muito caro. Olha lá, 9 dólares. Aí meu filho, se eu levar um negócio desse aí, já rodei. Acabou o dinheiro para os outros da família, e aí a galera vai chorar, vai ficar triste, então não vai rolar. Vamos ter que levar isso mesmo. Ai gente, os meus pais vão me xingar demais, mas eu confesso que eu entrei nesse corredor aqui de coisa de casa e falei Eu vou comprar coisa de casa para os meus pais, mas não, eles vão me xingar demais. Porque coisa de casa, como dizem eles, não é presente, e é verdade. Então eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui para mim, e vou continuar procurando coisas para eles. Porque meu pai e minha mãe merecem coisas bonitinhas, calça, roupa, coisa bonitinha. Agora a gente chegou numa loja aqui, estou até com outra roupa, porque já passou o dia, já é noite. E a gente está no Walmart, gente. E aqui no Walmart tem muita coisa legal que eu posso comprar para minha mãe. Eu pensei em uma caneca, porque minha mãe ama café. Essas canecas aqui estão um pouco salgadas, eu vou mostrar para vocês. E também não estão tão bonitas. Olha só. Eu não sei se eu gosto, tá vendo? Essa daqui é o estado da Flórida. Essa daqui é da NASA, porque minha mãe não gosta dessas coisas. Isso aqui, tá vendo? Não sei, não está com uma cara legal. Aqui embaixo também tem alguns, olha, ali de Orlando, mas é bem turista. Eu queria uma coisa mais fofa para dar para ela, então eu acho que eu vou comprar, sei lá, talvez uma blusinha, alguma coisa assim. Porque aqui, gente, é tudo muito barato também, nessa loja. Olha que gracinha, gente. A xícara que eu acabei de encontrar tem pai e aqui embaixo tem mãe. Eu podia comprar para eles. Só que aí, olha só, R$9,97. Ai, não vai dar, gente. Mas que dó, meu Deus, estou apaixonada. Esse negócio de falar que eu tinha que comprar com dinheiro tal, foi pesado. Não devia ter feito isso, porque agora eu não vou conseguir achar. Não, a esperança é a última que morre, gente. Eu preciso encontrar. Eu vou encontrar, eu vou encontrar alguma coisa aqui. Olha só que conjuntinho da Minnie mais fofo, gente. E olha o shortinho. Esse daqui, olha, é todo vermelhinho com cinza. O shortinho é vermelho. E vocês gostam de coisas da Minnie e do Mickey? Me conta aí nos comentários. Eu amo coisa da Disney, mas eu confesso que quando eu venho para cá, parece que alguma coisa mexe comigo. Que tudo que eu compro, tudo que eu quero comprar é da Disney, gente. O que é isso? Não tem condição, não. Misericórdia. Gente, agora para tudo. Para tudo aqui que eu encontrei um negócio que vocês não têm noção do preço. E é para o Lucas, é para o Lucas que eu achei. Que são 9,88, né? Que são 9 dólares e 88 centavos, hein? Sei lá. Só que não é isso. Ele caiu para 5 dólares. 5 dólares. Olha só que legal o que que é. É uma caixa verde que tem um tanto de produtos. Gente, o que é isso? É simplesmente sensacional. Aí tem produto aqui, ó. Tem produto para a barba, tem produto para o cabelo, tem produto para a pele. Tem tudo o que vocês imaginarem, gente. Eu acho que isso aqui é um presentão. Fala que não, é um presentão. Gente, eu achei um presente aqui para o meu pai. Vocês não têm noção. Eu estou muito feliz. Sabe por quê? Porque o presente é 1,90 dólares. 1,90. E sabe o que que é? É um planner, gente. É um planner. Olha isso daqui. Presta atenção. Ele é 1,97. Estava aqui nessa cadeirinha aqui. Eu estava na dúvida desses dois aqui, ó. Esse daqui que eu estava na dúvida, ele é um pouquinho mais cheio. Só que ele não é planner. Ele é 2,97 e ele é... Olha só. Ele é um... Só um caderno normal, tá vendo? Então, tipo, não tem muito segredo nele. Agora, esse daqui, que é 1,97, vou mostrar para vocês por dentro. Olha que legal. Tipo assim, é de homem, então não tem problema ser mais, né, escurinha a capa. Aí aqui, ó... Tá de cabeça para baixo, pera. Aqui, tá escrito que é planner. Aí, olha só. Aqui tem todos os meses. Aqui, organização mensal. Meu Deus! Tô apaixonada. E esse daqui, ó, é organização semanal. Na moral. Na moral mesmo. Que presente, tá? Só isso que eu digo. Eu acho que esse foi o presente que eu mais gostei. Até agora que eu comprei. Porque ele, pelo amor de Deus, gente, 1 dólar tá de graça. Plâneis de 1 dólar. Vai caçar planner aí no Brasil, meu filho. Você vai achar planner de 200 reais. Menos de 100 reais, você não acha. Então, eu tô feliz. Eu tô quase comprando um pra mim também. De verdade. Ah, moleque. Meu, achei mais um. Yes! Olha isso daqui. Acho que esse presente da minha mãe foi o mais caro. Acho que ela foi o mais caro. Porque... Vocês vão ver. É uma blusa. Mas, ainda assim, tá muito barato. Olha o preço disso aqui. Simplesmente 4 dólares e 88 por essa blusa. Gente, a blusa é linda, tá? É linda. Tem várias cores. Tem essa vermelha. Eu achei muito bonita, olha. E tem a rosa. A rosa tá muito fofa. Olha só que gracinha. Mas eu tô achando que eu vou levar uma rosa pra ela. Porque vermelha, ela tem muita coisa vermelha. Então, é isso. Eu vou levar a rosa. E acho que os meus presentes estão sensacionais. Agora eu vou fazer as contas aqui pra ver se sobrou alguma coisa. Se sobrou... Sei lá. Eu acho que dá pra comprar mais alguma coisinha, assim, pro Lucas, talvez. Não sei. Vamos ver. Vamos ver como é que tá a minha situação aqui. Eu já volto pra falar com vocês quantos dólares foram gastos nesse rolê. Bom, galera. Eu fiz as contas aqui. E olha só. Foram 5 dólares do presente do Lucas. Mais 2 dólares do presente do meu pai. Mais 5 dólares do presente da minha mãe. Então, com isso, dá 12 dólares. Mais 13, 14 do presente da Mel. E mais 3 dólares do presente da minha irmã. Então, vai sobrar mais 3 dólares. Como não dá pra comprar mais um presentinho, tipo, legal, eu vou comprar chocolate pra todo mundo. Que eu acho que vai ser uma ideia super legal. Eu tô aqui perto do chocolate e vou levar M&Ms. Eu sei que todo mundo gosta e a gente come todo mundo junto lá em casa. Olha só. Aqui tem vários sabores. E ele é exatamente R$2,98, tá vendo? Então, aqui, ó. Tem o azulzinho, que é de caramelo. Hum, esse aqui deve ser muito gostoso. Acho que eu vou experimentar ele. Tem esse azul. Tem ali o roxinho, tá vendo? O amarelo e o verde lá embaixo. Então, cada um desses tem um sabor diferente. Esse aqui é o tradicional mesmo. Mas eu tô achando que eu vou levar esse roxinho aqui de caramelo. Foi esse o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado das compras. Minha família vai descobrir antes da hora, né? O que que eu dei pra eles. Mas é isso. Eu consegui. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Até o próximo vídeo.